Enfrentar só a filhinha mesmo lá na doana argentina, uma hora, uma hora e meia, tá tudo certo. Ó, a semana começou também com um gravíssimo acidente, acidente que aconteceu aqui na BR-369, na região de Corbelha. Infelizmente, esse acidente terminou com três pessoas mortas e três feridas. Meu Deus do céu! E foi o quê? Uma batida entre carro e carro, né? Isso, foi uma batida frontal, de frente que aconteceu. Deixa eu conversar com o Murilo, que tem as informações sobre essa tragédia aí, Murilo. Vem pra cá contar os detalhes pra nós. Pois é, Valdinei, logo no início da manhã dessa segunda-feira, né? Essa batida entre dois carros, um com placas aqui de Cascavel e o outro com placas de Ubiratã. Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o veículo de Ubiratã estaria ali no quilômetro 451 da BR-369, em Corbelha. Teria tentado fazer uma ultrapassagem numa via, inclusive, de três faixas. Tentou ultrapassar um caminhão, acabou entrando na pista contrária e bateu de frente com o veículo com placas de Cascavel. Cascavel foi gravíssimo, as equipes foram acionadas, não só a PRF, mas também o aeromédico do SAMU. Ao todo, três pessoas morreram e três pessoas ficaram feridas. Uma em estado leve, outra em estado grave e a terceira pessoa em estado gravíssimo. Duas pessoas que morreram eram passageiras do banco traseiro do carro com placas de Ubiratã. Eram esposa e cunhada do condutor que foi socorrido em estado gravíssimo. A filha do condutor que ocupava, o banco dianteiro também ficou em estado grave. Já no carro com placas de Cascavel morreu a condutora e o passageiro se feriu levemente. Então, a gente, infelizmente, tem essa informação, né? Três mortes já no início da manhã desta segunda-feira, semana pesada, viu, Valdinei? Demais. Lamentamos muito aí, desejamos recuperação aos feridos. Estão alguns em estado grave, desejamos aí melhoras. Obrigado, Murilo, pelas informações. O Murilo continua ali na região do Eco Parque Oeste, onde inclusive está a Daiane, do outro lado, né? Daqui a pouco eu vou voltar.